Uh, você já tinha visto um desses? Que smartphone será esse? Firefox OS Developer Preview. Hoje nós teremos aqui o Peek, um dos primeiros smartphones a serem lançados com o Firefox OS, o novo sistema operacional que está no mercado. Sejam bem-vindos ao Eu Testei. Hoje a gente trouxe aqui, como eu já falei, o Peek, que é o primeiro smartphone, um dos primeiros smartphones a sair com o novo sistema operacional da Mozilla, o Firefox OS. Uma coisa eu preciso dizer já desde cara, a Mozilla anunciou recentemente uma nova versão desse smartphone, que é o Peek Plus, e ele vem já com o sistema um pouco mais aprimorado. Esse daqui é um aparelho mais simples, como a gente vê aqui, Developer Preview. Esse daqui foi um aparelho que estava sendo vendido para os desenvolvedores para que eles pudessem conhecer o sistema e explorar ele de formas diferentes. Então, essa não é a versão final do aparelho, então não dá para a gente julgar ou criticar a qualidade dele, porque esse daqui é um modelo preview praticamente. Mas é legal mostrar para vocês, para vocês já irem conhecendo um pouco mais sobre um sistema diferente. Eu gosto, aliás, bastante de testar sistemas diferentes. Para rodar o sistema Firefox OS, a Mozilla anunciou dois novos aparelhos produzidos pela Geeks Phone. O outro deles é o Kion, que é bem mais simples que esse daqui, e esse daqui, como a gente viu, é o Peek. E agora, o que está sendo vendido agora é o Peek Plus. Isso significa que a Mozilla está realmente interessada em entrar no mercado porque está fazendo updates. O design. O Peek é um aparelho mid-range e não é um top de linha, por isso ele é elegante, mas bem simples, como a gente pode ver. A frente é em vidro, mas todo o resto do corpo aqui é de plástico branco. Ele é bem leve, pesa só 118 gramas, e isso também pode dar uma sensação de pouca qualidade, mas, no geral, ele é bonito. Ele tem formato de barra, as arestas são arredondadas e os cantos também. A gente pode ver aqui que ele é tudo arredondadinho. Esse plástico não é brilhante, ainda bem, como vocês podem ver, ele é ligeiramente brilhante, mas, no geral, ele é fosco. Também não é todo fosco, ligeiramente brilhante, lembra? Mas o acabamento ligeiramente opaco é bonito e ajuda o aparelho a se fixar bem nas mãos. Essas partes do corpo são bem encaixadas, quase não têm espaço entre si, mas, infelizmente, ele é propenso a machucados na carcaça, e, por isso, é melhor usar uma capinha se você encontrar uma por aí. Esse daqui já teve... Não sei se vocês vão conseguir ver por causa do foco, vão sim, mas esse daqui foi um acidentezinho que ele já tomou logo de cara. A gente não tem nada aqui do lado esquerdo, mas, no direito, a gente tem os botões de energia de volume, que são cinzas, um pouco diferente do resto da carcaça. Na parte superior aqui, a gente tem a conexão micro USB e também a conexão de áudio. Atrás, a gente tem câmera, flash, uma saída de som aqui com ligeiros pezinhos para ficarem... para o som sair melhor, e a gente tem aqui a inscrição Firefox OS Developer Preview. Essa câmera aqui também é saliente, possui uma moldura para que a lente não seja arranhada. Legal. A parte frontal, totalmente tomada de vidro, a gente tem tela, microfone aqui embaixo, sensores, câmera, saída de som aqui em cima, a inscrição OP, na verdade é GP, que é a marca Geeks Phone, e um botão capacitivo central, que a gente pode ver ele aqui no meio. Dentro, a gente tem bateria, slot para chip SIM, cartão de memória. O SIM pode ser trocado sem tirar a bateria, mas para remover ou inserir um micro SD, você precisa desligar tudo. Aqui, o cartão micro SD fica aqui, o chip fica aqui. A tela. A tela é interessante, embora não seja bombástica. A gente tem aqui confortáveis 4.3 polegadas, enche de dedo, como a gente pode ver aqui. Então, a gente tem 4.3 polegadas, vou aproximar mais para vocês conferirem um pouco mais da qualidade. E é multi-toque, capacitiva, tecnologia IPS, o que é bem legal, e definição QHD, que são 960 por 540 pixels. Ou seja, ela não é HD, mas é melhor do que a tradicional 800 por 480 pixels. O toque ainda não é 100%, mas isso pode ser devido ao sistema que está em desenvolvimento. Às vezes, você precisa insistir um pouquinho em uma ação para que ela aconteça. A gente pode ver os pixels no display, mas, no geral, ela é bonita, bem iluminada e se comporta muito bem em ângulos maiores. A gente vai ver que a gente ainda tem uma boa visibilidade com ela em ângulos maiores. Hardware e processamento. Justamente por não ser um modelo para o consumidor final, para vocês, vamos ver. Zaza, tem informações aqui. Então, a gente pode ver aqui algumas coisas. Justamente por não ser um modelo para o consumidor final, a gente tem um conjunto básico de processamento. A CPU é uma Qualcomm Snapdragon S4 dual-core de 1.2 GHz. Já é bem melhor do que muito tablet por aí. Ele conta com 512 MB de RAM, o que é pouco, mas a versão atual do PIC, que é o PIC+, já está vindo com 1 GB. Não é possível ainda executar benchmarks, porque, além de não ter muitos parâmetros, não tem apps de benchmark e nem jogos pesados para o teste. Então, eu rodei o SunSpider, que é um... ele checa a internet pelo próprio navegador, e o resultado foi 2.165 milissegundos. É um resultado intermediário, que fica similar a aparelhos como LG Optimus 4X HD, que é um modelo que já é um ligeiramente antigo. Por ele ainda não estar ainda 100%, às vezes ele tem alguns problemas de desempenho e pode se mostrar devagar em aplicações no uso normal, mas costuma levar bem as tarefas gerais, mostrando boa rapidez na navegação do browser. Ele liga mais rápido do que outros smartphones com Android ou o iOS. Ele é Tribend, CDMA e Quadribend para GSM. Funciona com um SIM normal, como a gente viu lá. Funciona sem problemas com qualquer operadora, já que ele é desbloqueado, e ele tem um monte de conexão sem fio. Ele tem Wi-Fi, ABGN, Wi-Fi hotspot, GPS Bluetooth, 2.1 com EDR, que é uma conexão um pouco mais rápida, e o 3G. Ele tem sensor de luz, proximidade, gravidade e acelerômetro. A gente percebeu aqui que a estratégia dotada pela Mozilla, que já era utilizada pela BlackBerry, quer desenvolver seu próprio sistema operacional, mas não quer depender de outras marcas. Então, você arranja o seu próprio aparelho, como faz a BlackBerry, criando o seu próprio aparelho. A Mozilla, por não ser tão conhecida nesse meio, saiu com o aparelho para os desenvolvedores. O PIC, que eu tenho em mãos, ele não veio com a intenção de chegar ao mercado final. Ele fez tanto sucesso que a Geeks Phone, que é uma startup espanhola que fabrica esses aparelhos, saiu com o PIC Plus, que a gente falou, que tem melhor câmera, dobro de RAM, e um acabamento um pouquinho mais caprichado do que esse daqui. Sistema operacional e usabilidade, é aqui que a gente entra onde o bicho pega. Ele vem com a versão 1.0.1.0 do Boot to Gecko, que é o Firefox OS, o motor de layout com... Espera aí, um minutinho. Sistema operacional e usabilidade. É aqui que o bicho pega, é aqui que fica diferente. Ele vem com a versão 1.0.1.0 do sistema, como a gente pode ver aqui. Mas você pode já fazer o update manual dele pelo site da Geeks Phone. Com a versão 1.1, aconteceram várias melhorias, e dá para ver que vai melhorando a cada update. O mais legal é que esse sistema operacional é um software livre, que significa que você tem total controle sobre os seus aplicativos, e também como distribuir eles. Eu pesquisei um pouco mais sobre o Firefox OS, e eu descobri que ele tem um pouco de Android dentro dele, porque ele tem Boot to Gecko, que a gente vê aqui. Boot to Gecko. O que é? Esse é um motor de layout com código aberto, que é usado em aplicativos desenvolvidos pela Mozilla, como também em muitos outros projetos de software com código aberto. Esse motor foi colocado em cima de um kernel do Linux, que essencialmente nada mais é do que o próprio Android. No geral, ele é um sistema simples e fácil de ser entendido. Embora o Gecko seja feito em C++, o Firefox OS em si é baseado em CSS, JavaScript e HTML5, que são as linguagens de marcação mais desenvolvidas e estáveis até hoje, e muito utilizadas na internet. Ou seja, tem muita gente que conhece essas linguagens. Muita coisa já está sendo feita em HTML5, incluindo aplicativos, e-books e até sistemas operacionais, porque essas são linguagens multiplataforma. Logo de cara, a gente vê aqui bastante similaridade do Firefox OS com o Android da Google. Eles não apenas têm a mesma base, como eu falei, mas eles também compartilham um pouco do visual. Embora o Firefox OS seja um pouco mais sério, mais sóbrio, como a gente pode ver aqui, ele tem uma cara um pouco mais... bem mais séria, ele tem muito em comum com o Android. A gente tem a área de configurações, aqui a gente pode ver que lembra bastante, é bem parecido, não é? Entre, a gente tem também uma barra de notificações com alguns toggles, alguns atalhos aqui, isso tudo é bem parecido com o Android. A tela de bloqueio, como a gente viu aqui, ela apresenta data, hora, informações da operadora, notificações do sistema e esses dois botões que aparecem após você deslizar o dedo na tela. Ou você vai para a câmera ou para as homes, simplesmente apertando aqui. Você pode bloquear ele também com um código. De início, a gente tem quatro homes, eu deixei só três aqui, mas no geral são quatro homes. A primeira, que é a esquerda, ela é um apanhado de aplicativos em HTML5. Isso é bem legal, depois eu falo mais nos aplicativos. A segunda, que é a que sempre aparece, só mostra as informações de hora e data, lembrando um pouco o S40 da Nokia. A terceira e a quarta parte, que aqui só tem a terceira, trazem os apps que já vêm no sistema e os que você instalou. Se preencher as duas, uma nova se abre e assim por diante. Essas homes, como a gente pode ver aqui, elas lembram um pouco o iOS, porque os aplicativos ficam aqui na Home e tudo mais. Mas o que lembra mesmo o sistema da Apple é a multitarefa. Se você apertar esse botão redondo aqui, ele vai mostrar para você o que ele tem aberto de forma muito parecida. E como isso aqui surgiu antes, a gente pode ver aqui o problema aqui não é do Firefox. São coisas que a gente está vendo agora no iOS 7, que a gente também já via no Symbian da Nokia. As configurações, como a gente viu aqui, são parecidas com as do Android e são suficientes. Você pode ajustar conexão sem fio, ativar compartilhamento de internet, personalização, tela, toques, idioma, várias coisas. Você também pode checar o nível da bateria, aqui como a gente pode ver, memória do aparelho também, porque eu apertei o botãozinho errado, mas a gente pode ver aqui a bateria, quanto ele tem de carga, ativar o modo de economia, ver informações do sistema e do aparelho e até ativar um recurso de compartilhamento de informações com a Mozilla para melhorar o sistema. Isso daqui é bem legal. Uma coisa interessante de notar é a possibilidade de ativar o recurso não me rastreie, que é isso que a gente está vendo aqui. Vocês aqui. Aqui ele explica como funciona, certinho, mas é uma função em que o sistema avisa sites e aplicativos que você não deseja que qualquer dado seu seja extraído ou analisado para anúncios e outros casos. Isso daqui é fruto do sistema operacional livre, então as pessoas conseguem colocar esse tipo de função que não está presente em outros sistemas operacionais. Ele tem essa barra... Opa! Ele tem essa barra de notificações que é parecida com a do Android, em que do lado direito ficam informações de hora, bateria, conexões, enquanto que o esquerdo fica livre para as notificações, que ainda são poucas. Eu vi alguns avisos com updates de aplicativo, mas eu não vi, por exemplo, ainda atualização de Facebook, do Twitter, etc. Essa barra, como a gente viu aqui, quando puxada, ela mostra alguns atalhos do sistema, como... como... Wi-Fi, dados 3G, Bluetooth, modo avião, configurações. Tem alguns outros avisos do sistema também. Nem todos os aplicativos têm acesso a configurações personalizadas, isso pode deixar o usuário mais especializado um pouco confuso. porém, ele é bem prático para quem quer um aparelho muito simples sem ter que mexer em muita coisa. As atualizações que aparecem na barra podem ser feitas lá mesmo. Se aparecer alguma atualização de aplicativo aqui, ela pode ser feita aqui mesmo e você não precisa ir para um aplicativo específico. Um porém é que os botões de ação nos apps não têm explicação em texto e nem sempre o usuário pode saber o que são sem experimentar e fazer algo que não queria. O teclado, ele é bom. Vou colocar aqui para vocês. Também bem parecido com o do Android, mas ele tem resposta áptica e sonora. Também é um previsor de palavras. Teste de teclado. Se eu não escrever certinho, você tem o corretor de palavras aqui. Então, ele é bem legal. Ele é parecido com o Android, como a gente falou. Tem teclas virtuais bem espaçadas e deve melhorar nas próximas versões porque é ligeiramente vagaroso. A gente tem a opção de deixar o Firefox OS em língua portuguesa, embora ainda não funcione em todo o sistema. Algumas coisas você ainda encontra em inglês. O sistema de ligação é muito bom. Eu testei com ligações e as chamadas foram altas, claras. Então, uma coisa difícil de encontrar até mesmo em aparelhos mais famosos, como é o caso do Nexus 4. As conexões 3G e Wi-Fi funcionaram sem problemas. Quando você pluga o PIC no computador, ele abre tanto a memória interna do aparelho como o cartão microSD. Mais coisa de aparelhos com sistema open source. É uma coisa bem legal. Quem já utilizou o Android OS vai se sentir um pouco perdido nos primeiros dias. Tem muita familiaridade, mas ainda assim um monte de coisa não está onde deveriam estar. Quem nunca usou um smartphone é capaz de se adaptar bem mais rápido, além de apreciar a simplicidade e a praticidade de tudo que a gente tem aqui. Aplicativos. Vou falar um pouco deles, cada um deles. A gente tem o da câmera, que a gente vai falar um pouco mais em foto, mas apenas mostrando para você como ele é bem parecido com o Android. A gente tem a galeria de fotos. As fotos estavam aqui e sumiram. Rádio FM, em que ele pede para você plugar o fone de ouvido. Temos as configurações, como a gente já tinha olhado. O Here Maps é um mapa da Nokia, de boa qualidade. É o Nokia Maps, que mudou de nome e agora chama Here, mas ainda assim, continua muito bom. O que precisa de internet agora, não está aqui, mas é um ótimo mapa. É super legal eles terem se juntado assim. A gente tem o Marketplace, que é a lojinha de aplicativos. Deixa eu ligar o Wi-Fi aqui, porque a coisa parece esquisitinha. O Wi-Fi está desativado, então a gente ativa. A gente vê que aqui é parecido com o iPhone, esse botãozinho, né? Está procurando redes disponíveis. Está conectado ao querido Pombo Pi. Então, tenta novamente. Essa daqui é a lojinha de aplicativos do PIC. Então, a gente pode ver aqui, que ainda é meio esquisitinho, as letras são muito minúsculas, ainda tem alguma coisa para crescer aqui. A gente tem o Twitter. Temos Coast Control, que é para você ver como estão os seus dados de internet. Calendário. Relógio. É um relógio bem simples aqui. Você pode programar diversos alarmes, quantos você quiser. Isso também é bem interessante. E-mail. Aplicativo de e-mail, ainda tem que comer um pouquinho de arroz e feijão para melhorar. Músicas. Enfim, isso é o aplicativo de músicas. Vídeos. Temos aqui. Esse daqui não é o aplicativo daqui. Facebook. Temos até o aplicativo de Facebook, que tem um pouco do mesmo problema lá. Ele tem as letrinhas muito pequenininhas, mas o que eu ouvi falar é que já está disponível o conserto desse erro nas versões mais recentes do Firefox OS. Como eu falei aqui para vocês, tem uma atualização aqui. Você clica aqui e ele já vai baixar daqui mesmo. Não precisa entrar em nenhum aplicativo. Todos os aplicativos do sistema são bem simples, como a gente viu, e mostram apenas o necessário do necessário. O calendário aceita contas do Google, Yahoo e Caldev e tem visualização por dia, mês e semana. O relógio, como eu falei, mostra as horas em modo analógico ou digital e tem infinitos alarmes. No programa de e-mail, é bem fácil configurar uma conta, você só precisa colocar nome, e-mail e senha. Bem simples. Independente da marca, ele aceita tudo sozinho. Se você preferir, você pode fazer o processo de forma manual. A interface do aplicativo de e-mails, como a gente pode ver aqui, ela é limpa e simples, com poucas e básicas ações, mas infelizmente não agrupa as mensagens por conversa, que é eu que uso o Gmail. Isso para mim ficou essencial agora. O app de mensagens, como a gente viu aqui, que também não mostrei esse para vocês, esse app de mensagens, ele é similar ao de e-mail, também é bem simples. O de ligações, ele mostra chamadas, aqui, não tem nenhuma registrada agora, mas ele mostra as chamaditas, e tem atalho para contatos, e um pad de números. Aqui, contatos, tem poucos, e números. O próprio navegador Firefox, que está aqui também, que obviamente tinha que ter, ele é bem simples, mas é bem bonito, eu gostei dele. Conta com abas favoritas, possibilidade de limpar dados de navegação, mais coisa de open source. Como eu falei, o Heer Maps vale a pena, porque ele é da Nokia, funciona Wi-Fi, offline, é muito legal. Aqui nos contatos, como eu mostrei para vocês, você pode adicionar amigos do Facebook, embora tenha dado erro, quando eu tentei fazer isso, Gmail, Outlook, e deixar registrado qual operadora de cada número que inserir. O contato, ele se parece com o do Android, tem atalho para fazer diretamente, chamada, mensagem, e-mails, etc. Se você vincular o contato ao Facebook, você também já pode enviar mensagem, fazer publicação na timeline da pessoa, e conferir o perfil dela, já direto aqui do aplicativo de contatos. Se você reclama, aqueles que reclamam que tem pouco aplicativo para o Windows Phone, ainda não viu aqui o Marketplace do Firefox. Já tem bastante coisa aqui, já tem muito aplicativo, mas não dá para dizer que passam de 10 mil. Jogos, por exemplo, pelo que eu vi aqui, pelo menos é o que está disponível aqui para a gente, eu só vi dois e bem precários. De certa forma, a Mozilla está perdoada, porque mal começou no mercado, e está começando sozinha, e isso é bem louvável. Por ele ser bem feito, aqui no geral, o sistema e usar linguagem que muitos desenvolvedores já conhecem, não vai demorar até que mais aplicativos comecem a surgir, novos ou adaptados. Vai depender da Mozilla, divulgar bem o sistema operacional deles, e dar um rumo certo. Sendo fácil desenvolver para ele, a curva de crescimento pode ser bem mais rápida do que, por exemplo, o próprio Android, que é um concorrente. Aqui nessa loja, a gente já pode encontrar algumas coisas boas. Já tem Twitter, Facebook, SoundCloud, Wikipedia, Pulse, Aquweather, Box, Folha, Fancy, The Weather Channel, Ninegag, Quecanto, Book.com, Mercado Livre, um monte de coisa que resolvem problemas, como lista de tarefas, cronômetros, leitor de RSS, gerenciador de despesa, diversos aplicativos para desenvolvedor, como o Reddit, o GitHub, entre outros. Mas, nem tudo está perdido. Nas homes do sistema, como eu falei para vocês, a última esquerda, ela traz diversos ícones de aplicativos, em diversas categorias. Aqui você pode encontrar muita, muita, muita coisa. But, de onde surgiu tudo isso? É um apanhado de aplicativos em HTML5 disponíveis na internet. Na verdade, o Firefox OS é mais ou menos isso. É um sistema voltado para a web, com o coração sendo a internet. Pena que precisa de conexão à internet para rodar, porque é meio que óbvio. 1. Você pode ver que jogos são apanhados da internet, eles ficam disponíveis aqui. Você pode jogar eles na hora, mas se você ficar sem internet, você perde a sua conexão com o jogo. A câmera. Como muita coisa nesse sistema, a câmera é extremamente simples, que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente pode ver aqui, nessa interface dela, que praticamente não tem coisas para você controlar aqui. a gente tem o ajuste do flash, que pode ser feito aqui no canto. A gente tem a possibilidade de colocar a câmera frontal. A gente pode passar ela para a filmadora. e é isso. De resto, você é dirigido aqui nesse botão para a galeria. Vamos botar aquilo da câmera. Na traseira, a gente tem aqui uma câmera com 8 megapixels, por incrível que pareça, e flash de LED. Na frente aqui, a gente tem uma de 2 megapixels. A gente não tem foco por toque, nem botão dedicado para a foto, mas ele é feito na hora do disparo e tem um grande alcance de profundidade, como as fotos que vocês vão ver. As fotos têm boa acuidade e ficam muito bem definidas. Saem boas mesmo em ambientes com menos luz. O único problema aqui que foi encontrado foi a falta de equilíbrio de brancos, que pode deixar as cores um pouco distorcidas. Infelizmente, as fotos, apesar do sensor ser em 8 megapixels, elas não são capturadas em 8 megapixels, e por isso a câmera é mal aproveitada. Mas isso é uma coisa que pode ser acertada em um update. A câmera frontal é bem razoável, faz fotos com uma névoa em toda a imagem. Ela também filma, possui foco automático durante a filmagem e é razoável gravando em formato 3GP. Aqui na galeria, vou mostrar para vocês a galeria. Galeria. Ai, minha paciência. Sei lá, deixa eu fazer uma foto. Pronto, tirei uma foto super normalzinha minha. E você pode fazer algumas edições. Você pode mexer na exposição, pode cortar, colocar efeitos. Pode colocar bordas. Tem algumas coisinhas legais para você mexer aqui. Você também pode compartilhar foto direto para a galeria, para o e-mail, bluetooth e até alguns apps. Música e mídia. O player de música aqui do Firefox é um pouco estranho na apresentação. Mostra umas capas grandes, outras pequenas. Vamos ver aqui. Bem, gente, há uma pequena falha aqui. Provavelmente algum bug do sistema. Eu não consigo encontrar ou usar as músicas. Mas a navegação é comum. É bem prática. Tem a capa do álbum, continuidade da música, play, pause, passar e voltar a músicas. Só. A qualidade do som com os fones que vêm na caixa, que são esses daqui, não é assim maravilhosa como o meu foco. Mas deu para o gasto. Tem uma deficiência nos graves, mas conta com um bom estéreo. O som estranho é legal porque é alto e bem equilibrado. Por ter dois pezinhos ao lado da saída de som na traseira, ele reverbera bastante o som quando está sob uma superfície. Vou mostrar para vocês aqui. No vídeo, talvez a gente consiga ver melhor. Olha só, conseguimos aqui as músicas. Então, vocês podem ver que tem essa interface esquisita. E agora vocês vão ver o som dele, como é alto. Então, a gente tem aqui Foster the People e dá para ver como o som é legal. Ele é alto e bem equilibrado porque tem esses dois pezinhos ao lado da saída de som na traseira e reverbera bastante quando você coloca ele sobre uma superfície. Ele também tem rádio FM, que não possui busca automática de canais, mas você pode guardar favoritos. O rádio funciona com os fones de ouvido, que são convencionais, mas tem uma boa qualidade de acabamento e tem microfone e botão para atender chamadas. Os formatos de vídeo não são muitos atualmente suportados pelo sistema. Mas talvez eu não possa mostrar para vocês porque eles fazem o que querem. Não deve crescer muito. A Mozilla quer restringir os formatos tanto no Firefox OS quanto na web para facilitar a vida dos desenvolvedores. Então, a gente tem rodando aqui MP4, WAV, OG, MP3 e WebM. Ele não quis enxergar vídeos, por isso que ele está dando problema aqui, porque são os formatos que eu tenho. MOV, AVI, FLV, WMV, MPEG, MPG, RMV, B, MKV e M4V. Ele não quis reconhecer essas coisas. A reprodução é normal. A gente não conseguiu muita qualidade com os formatos que a gente tinha, mas ele rodou sem problemas arquivos em qualidade padrão. A tela é bem equilibrada, com cores e brilho. É confortável. Uma pena que a gente não conseguiu reprodução de arquivos em HD e Full HD por falta de memória. Aqui, no caso, a gente não conseguiu nenhum por pura teimosia deles. A bateria desse Smart é guerreira. Como o sistema é leve, não exige muito dela, a gente tem uma boa duração, mesmo com apenas 1.800 mil amperes. Com 3G e Wi-Fi ligado, diversas ligações durante o dia e navegação, ele passou de mais de um dia longe da tomada. O armazenamento interno não é muito grande, só tem 4 GB, dos quais só 1 GB está disponível para o usuário. Mas, levando em consideração que ainda não há muitos aplicativos, e os que já existem são leves, isso não é um problema ainda. Se você quiser, pode colocar um cartão microSD de até 32 GB para armazenar músicas, vídeos e outros arquivos. E como o coração do Firefox OS é a internet, ele não se preocupa muito com o espaço interno, porque ele espera que você acesse tudo da internet, como é o caso aqui desses joguinhos que ele oferece, etc. Vou dar para vocês aqui uma coisa qualquer enquanto a gente está vendo aqui. A gente tem... Várias coisas aqui, vou carregar uma coisa aqui. São jogos em HTML5. Então, o que vem na caixa? Além do PIC, a gente tem a bateria dele, e temos este cabo de dados, USB, micro USB, é tudo branco aqui no kit. Nós temos os fones de ouvido que possuem microfone, atendedor de chamada aqui, né? Temos alguns guiazinhos, ó, regulations, um getting started, né? Para começar, um adesivo do Firefox, e aqui a garantia dele. E tem também esse carregador de viagem sem fio, bem bonitinho. Pena que não está adaptado à versão brasileira, já que ele ainda não é vendido aqui. Mas ele tem esse negócio aqui. Para quem é? Ainda em fase de desenvolvimento, esse modelo do PIC, em especial, é para quem gostaria de produzir para essa plataforma, que é a Firefox OS. A nova versão PIC Plus já é para o consumidor final e possui algumas mudanças. Os aparelhos com Firefox OS, em geral, são para quem gosta de se aventurar em novas tecnologias ou desenvolver, e quer se manter antenado em tudo que aparece. Os que são engajados na comunidade open source também vão acabar gostando, porque o sistema operacional é totalmente livre e aberto, dando oportunidade para melhorias e modificações. Como o Mozilla até agora não errou com o Firefox, o navegador, a gente pode esperar coisa boa daqui também. Então, os prós do PIC. Ele tem sistema com código aberto, é simples de usar e tem alta integração com a web e o HTML5. No contra, o sistema ainda é muito novo, precisa de alguns ajustes, tem alguns bugzinhos, tem poucos aplicativos e só 512 MB de RAM. Mas, ainda assim, é bem legal para a gente conhecer um sistema operacional novo, ver que estão fazendo coisas diferentes por aí e saber que no mundo não existe só iOS e Android, e no máximo o Windows Phone. Tem bastante sistema operacional por aí e dá para a gente se divertir bastante conhecendo coisas novas e incentivando a indústria da tecnologia a sempre se renovar e não ficar só com o que é mais conhecido e popular. Espero que vocês tenham gostado e espero que um dia ele venha para o Brasil para a gente poder ver como ele se sai junto aos concorrentes de mercado. Nós ficamos aqui, então, com a resenha do smartphone Geek's Phone Pique. Tchau, tchau. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Rho,ho,ho,ho,ho,ho,ho,ho,ho,ho. Abertura